Olá, fique por dentro agora das principais notícias da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria. No dia 10 de setembro, o Legislativo Municipal recebeu a chama crioula. A centelha do fogo foi conduzida por representantes da 13ª região tradicionalista. O candeiro ficará na Câmara até o final dos festejos da semana Farroupilha. Também no dia 10, os vereadores aprovaram dois projetos de lei. Um deles denomina de Rua Manuel Pereira, uma via localizada no bairro Salgado Filho. O segundo projeto aprovado inclui no calendário oficial do município a Feira da Primavera, que acontece no mês de setembro. Já na sessão plenária do dia 12 de setembro, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de mais de R$ 1 milhão. O suplemento será oriundo do orçamento da Câmara e será destinado para a área da saúde. Em sessão extraordinária e especial, os vereadores receberam o secretário de Finanças, Matheus Frosa. Na ocasião, ele fez um panorama sobre as finanças municipais do primeiro semestre de 2019. O secretário de Gestão e Modernização Administrativa, Marco Mascarenhas, e a procuradora jurídica do município, Rossana Boeira, acompanharam a sessão. A Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ, deliberou diversas matérias nesta semana. Os parlamentares emitiram dez pareceres sobre projetos de lei e foram distribuídos quatro novos projetos para a relatoria. A CCJ também recebeu denúncia de possível falta de decoro por parte de um vereador. Veja mais detalhes no site da Câmara. A situação da aldeia indígena Três Soitas esteve novamente em pauta na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Os parlamentares receberam o cacique caigangue Nathanael Claudino, a diretora da escola que atende a comunidade Isabel Baggio e a procuradora da República, Bruna Faffenzeller. Veja essas e outras notícias no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.